De volta com o nosso Você Bonita, já estamos aqui num clima maravilhoso. Vocês viram que depois da dica do dia a gente foi aí pro intervalo pra poder passar um pouquinho do som que vocês vão sentir juntos comigo antes de começar a pauta. Meninos, por favor, vamos, vamos! Manda bala! Foi! Tô aprendendo! Bem-vindos! Hoje com a gente aqui, ó, que turma linda, bateria da Gaviões da Fielga. Já já eles contam o dia de desfile e convidam todo mundo. Mas a nossa pauta é com o intuito de promover o samba, vamos dizer isso, né? Porque samba faz bem pro coração. Então convidamos o cardiologista, doutor Rodrigo Esper, bem-vindo. Tudo bom? Já tá no clima também, doutor? Tô no clima já. É bom, né? É excelente, especial porque já no comercial a gente já tava acelerando. A gente já tava acelerando. E a Aline, que é passista da Gaviões da Fiel, bem-vinda, que linda. Eu amo esses looks assim, né, já prontos aí, que são aqueles dos dias que vocês estão ali, dos ensaios e tal, coisa mais linda, esse trabalho maravilhoso. Bom, a Aline já está aqui com o equipamento. Ela vai ser monitorada durante o tempo que ela estiver sambando. E não vamos só mostrar o resultado ainda, gente, porque ela deu uma sambadinha. A gente vai esperar a frequência dela chegar ali mais baixa. Lembrando que quando a gente tá na TV, aumenta já um pouquinho naturalmente. Sem dúvida, Carol, sem dúvida. Nunca tá ali tão baixinha, porque nós estamos aqui ao vivo e tal, isso mexe um pouquinho, né? Agora, pra gente começar entendendo essa questão do benefício do samba, o que o samba promove? Porque é uma alegria ouvir o samba e poder apreciar a bateria, que eu acho uma das coisas mais bonitas do mundo. É aquele recuo da bateria, é ver a bateria tocando, é ver a bateria saindo, essa disciplina de vocês, né, com os instrumentos. Agora, essa questão a gente já sabe, emocionalmente é muito bom, mas promove saúde mesmo? Sem dúvida, Carol. O samba, ele promove saúde em múltiplas modalidades. Além da questão da capacidade física do ato de sambar, que é uma atividade física, você tem a parte psicológica, a parte de produção de endorfinas endógenas. Então, sem dúvida, é um bem-estar completo, ou seja, faz muito bem a saúde. Então, a gente pode encarar aí o samba ou aulas de samba como uma atividade física regular. Se a pessoa disser assim, olha, eu não faço nada, mas eu tenho minha aula de dança tantas vezes por semana e só tem samba. Maravilhoso? Maravilhoso. Por quê? Porque a gente vem estudando nos últimos anos e a gente percebeu que ficar sentado é um novo fumar. Isso é uma palavra, é uma ideia muito importante. Ou seja, sair do sedentarismo é sambar, é caminhar, é dançar outros estilos de música. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer atividade física, incluindo samba, faz bem ao coração. Tá aí. E a gente vai mostrar ao vivo essa questão dos batimentos, antes até da gente acompanhar como é que tá aqui o batimento dela. Eu tô com um relógio hoje que também capta o batimento. Claro que sempre dá aí um errinho em comparação com este aqui seu, né? Mas que eu acho que eu também vou entrar nessa pra medir, pra gente acompanhar um pouquinho aí o quanto sobe. Não estava programado isso, mas acabei de me lembrar que eu tô com o relógio. Então, a gente pode fazer isso. Doutor, me conta o que que tá ligado a ela, então, pra gente, enfim, dar continuidade. Bom, Carol, isso é um monitor cardíaco, né? Normalmente nos hospitais, nas terapias intensivas, a gente tem esse tipo de monitor, que basicamente a gente tem três eletrodos que ficam grudadinhos ali debaixo da roupa dela, onde a gente monitora o ritmo do coração. Vocês devem estar olhando ali na câmera. A frequência cardíaca dela tá em torno de 118, normal é entre 60 e 80, já tá, a gente já sambou um pouquinho aqui. Já tá altinha, né? Já tá um pouco mais ansiedade da questão do samba, do programa. Então, é esperado isso, em momentos de ansiedade, de samba, você aumenta um pouco a frequência cardíaca. E a ideia é que a gente, com esse aparelho, a gente consegue ver cada batimento cardíaco dela de maneira mais específica. O relógio, ele consegue controlar a frequência cardíaca, mas ele não mostra o eletrocardiograma do paciente. O pior é que você sabe que essa aqui geração, você sabe que esse daqui mostra? Descobri isso outro dia, mas depois ficou, não vou fazer o relógio não. Mas deixa eu te falar uma coisa, que eu acho importante pro público. Em algumas pautas que a gente traz aqui, personal, trainer e faz treino e tal, eu sempre toco nesse assunto da questão da frequência cardíaca ser elevada. Qual é a importância disso pro condicionamento, pro emagrecimento, pra um plano aí de saúde física mesmo? Ok, a frequência cardíaca em repouso, normalmente ela fica entre 60 e 80. Pra você atingir um limiar de atividade física adequado, você tem que estar com 70% da sua frequência cardíaca máxima. Entendi. Por exemplo, a Aline, a passista, ela tem 29 anos. Então a frequência cardíaca máxima esperada pra ela são 190 batimentos. 70% disso por volta de 130, 133. Acima disso, ela tá num limiar aeróbico. Ou seja, o coração dela tá trabalhando de maneira saudável, numa frequência cardíaca entre 70 e 80% dos batimentos máximos previstos. E quando ele bate acima um pouquinho, de forma saudável, então com uma atividade física bem orientada, né, tudo feito de forma correta, ela tá queimando gordura enquanto essa frequência tá mais alta? Isso ajuda, né, a promover, enfim, a queima da gordura? Sim, exato. A queima da gordura, ela é mais pela questão do aumento do consumo de energia pela parte muscular, e isso promove uma necessidade de demanda calórica maior, e isso faz queimar a gordura, correto? E o mecanismo fisiológico do organismo se preparar para o samba, ou pra luta, ou enfim, pra uma situação de estresse, é aumentar a frequência cardíaca. Então, gente, o negócio é bom. Isso a gente já sabe. Deixa eu chegar pertinho aqui daqui a pouquinho da Aline, a gente tá só... Vamos ver como que tá agora, já abaixou um pouquinho, ó, ela tá respirando, tal, foi 112, 114. Aqui, o que que é, doutor? Isso, na realidade, é a alteração respiratória dela, a frequência respiratória. Ah, tá. Aqui também tá tudo bem. Deixa eu colocar uma perguntinha do público, já vou bater papo com a Aline. Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Luísa, um beijo pra você. Qual a diferença de frequência cardíaca e frequência sanguínea? É, na realidade, esse termo frequência sanguínea, ele não existe. A frequência cardíaca é o número de batimentos que o coração faz por minuto. Na realidade, frequência sanguínea é um termo que, é um jargão popular que eu desconheço, não existe esse termo. Entendi, não há necessidade, inclusive, de medir. Frequência sanguínea não existe. Frequência sanguínea. O que vale é a frequência cardíaca, pessoal, o número de batimentos por minuto do seu coração. Quem não tem esses acessórios, esses equipamentos, pode fazer uma contagem pelo batimento no pulso aqui, né? Sem dúvida, é muito simples. Eu posso explicar pra vocês agora se você quiser. Isso, por favor. Então, se vocês pegarem o seu punho aqui, põe a mão em cima do punho, aqui na altura do dedão, do primeiro dedo, você pode sentir a sua pulsação. E aí, basicamente, você pega um conômetro e encontra 60 segundos quantos batimentos você sente. E essa é a sua frequência cardíaca por minuto. Fantástico, de graça e todo mundo pode fazer. Todo mundo, qualquer pessoa. E, inclusive, na atividade física. Você sabe que durante o meu treino, a minha pessoa, ao invés de eu olhar o relógio, que tem sempre um errinho e tal, a gente conta nessa contagem manual. A gente funciona, é ótimo. É, outra possibilidade, como você falou, é colocar a mão aqui no pescoço e você também sente o batimento cardíaco nessa região. Tá aí. Vamos, então, bater papo com a Aline. Deixa eu chegar aqui perto. Olha que linda. Tá nervosa, Aline. Vai desfilar sábado, né? Sábado. A fantasia é linda, maravilhosa. E é pesada? É pesada. Isso também altera, né, doutor? O peso que ela vai levar na avenida? Sem dúvida. Vamos lá. Quantas horas por dia você samba pra ter aí um preparo pra estar na avenida? Nos últimos meses, a gente tem ensaiado em torno de três vezes por semana. Tá. Cada ensaio tem em torno de duas horas, mais ou menos. Então, a preparação vem com os ensaios e termos de academia também. Você também malha. Sim, sim. Agora, no Parabas da Mãe, tem espicada maior, né? Não tem jeito. Olha que coisa mais linda, gente. Bom, agora eu vou pedir a ajudinha de vocês, porque nós temos ali os batimentos. Então, estamos em quanto? 118, como eu disse. A gente tá no ar, ao vivo. O batimento dela, claro, já está um pouquinho acima do que é quando você está ali, né? Em casa, à vontade, tudo certo. Então, vamos para o som e pode sambar, Aline. Vamos lá. Vamos lá. Gostei disso. Quanto tempo foi? Um minuto, pelo que eu marquei aqui. Vamos lá. Fica paradinha. Fica paradinha agora. Respira, respira. Vamos ver, vamos ver. Vocês viram que o negócio ia mexendo? Os meninos mostraram. Ih, caiu. Caiu. Na realidade, aumentou. Não, agora vai aumentar isso. Não, mas tá subindo mais. Agora foi. 139. Porque às vezes pode dar um pouquinho de, ah lá, isso que eu queria mostrar, chegando no mapa. Aí, ó, foi aí, ó. Essa é a frequência correta, 168. Caramba! Em um minuto de samba, ela foi então naquele 70% que você comentou. Exato. O cálculo pra ela, acima de 130, ela já tá no limiar aeróbico de atividade física. Ou seja, você tá fazendo, queimando caloria e fazendo bem ao seu coração. Tá saudável. Saudável e feliz. Agora, imagina só, a gente tá falando aqui de um minuto de samba intenso. Bom, que do lado deles não dá pra ficar parada, né? Nem eu consegui, nem o pessoal aqui no estúdio. Quando a gente fala de uma aula de dança, então, que pelo menos vai ter ali seus 50 minutos mais intensos e da Avenida, doutor, é muita caloria que vai embora. Haja coração, né? Haja coração. Agora, como é que a gente faz, porque eu também já ouvi, e vou perguntar pra Aline. A Aline treina e tal. Como é que você controla essa questão até do batimento e se uma hora você se cansar um pouco, o que você faz? Você tem aí uma estratégia no samba pra dar aquela respirada? É, porque na verdade, no desfile, a gente não samba o tempo inteiro. Tá. A gente anda, faz uma grácia. Faz uma grácia. Adorei o seu público. Isso é muito bacana. Samba, então é o tempo todo. Aí dá pra descansar. Dá pra dar uma descansadinha. Mas você tá acostumada já a desfilar muito, né? Já. Todo ano você tá ali, enfim. Então, é um corpo também que tá acostumado. E aí te pergunto, doutor, como é que a gente pode fazer essa comparação? De uma pessoa que tem uma vida sedentária e não tá acostumada ainda e entra numa aula de dança e que num primeiro momento já sente essa frequência subindo tanto. Até que ponto isso é saudável e quais são os alertas, né? É, na realidade, assim, uma pessoa despreparada fisicamente, obviamente a frequência cardíaca tende a aumentar de uma maneira mais rápida do que uma pessoa preparada. Então, isso, quais são os sinais de alerta que a pessoa tem? Acho que sambar faz bem, mas se você começar a se sentir uma sensação de desmaio, dor no peito, você para, senta e vai com calma. A lição é bom senso. Sempre começar aos poucos e depois você vai aumentando a intensidade do samba. Tá aí. Minha diretora fez uma pergunta muito legal, ela lembrou de algo que eu acho que todo mundo já deve ter sentido, pelo menos uma vez, em algum momento ou durante uma atividade física. A famosa dor de lado. Tá, a famosa dor de lado, que você fala, pelo amor de Deus, você tem que parar tudo que você tá fazendo porque ela, além de desconfortar, vem capacitante. Por que a gente tem essa dor? Na realidade, o batimento cardíaco, ele joga o sangue pra frente. Então, se você tá com uma frequência mais rápida, o sangue vai em maior volume e muito mais rápido pra todos os árvores. Essa região aqui tem um órgão chamado baço e às vezes você pode hiperextender ele e dar um pouquinho essa dor de lado. É isso que isso tem. Sério? Com uma paradinha. Paradinha, melhor. Uma respiração de forma adequada. A outra possibilidade é a dor na musculatura da região abdominal que mexe bastante na questão de atividade física e de samba. E que você segura o abdômen o tempo todo, né? Você contrai tudo enquanto tá samba. Você vai aparecer mais bonita na foto. Vai sair mais bonita. Ai, gente, a gente acompanha o Fantasia e já, já esse samba maravilhoso dos meninos aí. Porque, babado, tá chegando. Ai, tão bom quando tá chegando, né? Eu adoro essa energia. Vamos botar a perguntinha do público. Mandem pra gente. A gente tá ao vivo. Arroba Você Bonita TV. Olha lá. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Quantas calorias uma pessoa que vai desfilar numa escola de samba pode perder? Olha, existem relatos que você... Uma mulher na faixa dos 30 anos, 60 quilos, o gasto basal diário são 2 mil calorias, mais ou menos, tá? Mas, durante uma hora de samba, pode variar de 300 a 800 calorias. Ou seja, você pode queimar quase que a metade da caloria que você pode... Você deve comer no seu dia a dia, entendeu? Então, é muito intenso. Depende da intensidade, Carol. Então, vou fazer o seguinte, vou te fazer uma pergunta, a mesma pra você, só que pra ele, até como um alerta pro pessoal de casa, que vai ou desfilar, porque tem muita gente que não é profissional e que vai tá ali no desfile. E depois, uma profissional, você já me conta qual que é o seu preparo, como é que você se alimenta. Hoje já é quarta, você vai desfilar sábado. Então, já tem aí um, né? Tá tudo muito organizado. O que é saudável pra quem vai assistir e pra quem vai desfilar na Avenida? Ó, pra quem vai assistir, eu acho que é tentar curtir a música em todas as formas. Gostar, dançar, na sua intensidade, obviamente, com muito bom senso, sem passar mal. É que no carnaval tudo é muito intenso, né, Carol? Então, assim, é moderação. Não consumir álcool em excesso, ter uma alimentação saudável, se hidratar bastante e curtir com os amigos, com a família, na melhor medida possível. Tá certo. É, a questão do álcool, a gente sabe que acaba sendo aí, né, uma situação mais exposta. Ele, com água, né? Bebendo muita água, né, doutor? Lembro disso. Muita água. Muita água. Os meninos vão beber a cervejinha pra cada, sei lá, quatro goles de cerveja, gente, um copo, porque cerveja, além de tudo, desidrata. Vamos contar por música. Cada música, dois copos de água. Dois copos de água. Bom, cada música, dois copos de água. Vamos lá, Aline, como é que tá, então? Daqui até sábado, você tem que seguir a risca algumas coisas. Eu evito comer besteiras, né, porque durante o ano eu sou uma pessoa que eu como bastante besteira. É, essa é a subida. Então, nessa época do carnaval, quando dá um mês antes do carnaval, eu dou uma segurada. Tá. Mas comer comida saudável mesmo. E no dia, da hora que você acorda até a hora do desfile, o que pode, enfim, ou se tem isso, né? É um dia que eu não consigo comer direito. Ansiedade. A gente fica muito ansiosa e eu, ao contrário de muitas pessoas, quando eu tô ansiosa, eu não consigo comer. Tá. Mas eu tento comer o mais saudável possível. Possível, Thaís. E o xixi, hein? Eu tenho uma curiosidade pra saber essa questão ali, porque se dá uma volta, porque vocês vão pro hotel que é próximo, se montam ali, se preparam, né, saem lindas. É bem antes do horário que vocês vão entrar e mais o tempo da avenida inteira. E aí? Qual é a dica do xixi? Beber água devagarzinho. Bem devagarzinho. Pouquinho, pouquinho, e assim que descer, já vai no banheiro e depois que eu tomo na hora devagar, até a hora do desfile. Tá. E depois, quando acaba, também a gente vai correndo. Não tem jeito, tem que, assim, deu ali o último. Você sabe que eu tô te perguntando isso? Porque, gente, isso, pra quem tem um tempo que tem que ficar sem ir ao toalete, que é o meu caso, então as horas também. É um preparo. Então, até o tempo que você faz o último pipizinho, assim, ó, é contado. Então, imagina na avenida. Então, tem que se preocupar com isso, né? Quem for, então, desfilar, nunca desfilou pela primeira vez, lembra do pipi. Vamos lá. Vou lá falar com o povo aqui. Quem tem o Mickey aqui, os meninos? Ah, e o João vai entrar aqui também, já vai entrar microfonado. Aí, ele tá comigo? Trocinho, tá certo? Ah, tá aqui na sua mão, desculpa, não vi. Oi, querido, bem-vindo. Bom dia, cara. Você tá bem? Tá bom? Eu sou rouco, nasci rouco. Então, mas assim que é bom, não é? Pra, pra, pro som, pra... É mais emoção. É mais emoção. E estão ensaiando muito, né? Muito ensaio, reta final, carnaval histórico, um carnaval lindo pra Gaviões Afiel. Qual é o tema de vocês? Esse ano, nós vamos reeditar um carnaval de 1994. Puxa. Que é um, foi um carnaval, um ícone, um samba que é muito importante pra gente, pra nossa comunidade, um samba que é cantado nas arquibancadas pela torcida do Corinthians. Então, será um ano único pra Gaviões Afiel. Olha só, cadê os corintianos aqui, meus meninos? Aí, ó, vão levantando a mão. Você sabe que quem tem o Corinthians no coração é muito mais feliz. Ó, gente, nós estamos aqui, eu até não sou torcedora, mas respeito todos os times, eu sou até São Paulino e tudo, mas o samba é muito lindo, então poder promover isso tudo ainda dentro da comunidade, ainda unindo quem torce pelo time e tudo mais, também é muito legal. Como o nosso foco aqui é o preparo físico, te pergunto, como é que você se prepara pra estar ali com aquela energia tanto tempo, soltando aí a voz, enfim, não é fácil não. Eu tava até vindo o doutor falando, essa questão do batimento cardíaco e tudo, e é muito importante, eu procuro nessa época, eu tenho um problema com o peso, que é hereditário, enfim, e eu procuro me alimentar bem, dormir mais, tomar bastante líquido, bastante água, que é muito importante, a gente vem com muitos ensaios, duas, três horas de ensaios, três vezes por semana, mais os compromissos, a Gaviões faz shows o ano todo por todo o Brasil, shows corporativos, sociais, enfim, então a gente tem que cuidar da saúde e dormir bem, né doutor? Sem dúvida. E você gasta também uma caloria que energia, os batimentos dele devem subir horrores, né? Não é também? É questão de ansiedade, a atividade, a cantar também é uma atividade física. Não, e dá o tempo todo ali, né? Se mexe em pé e tudo. Deixa eu aproveitar pra ouvir ela aqui, ó, peraí, ó. Ah, entre os meninos, como que é seu nome? Andressa. Andressa, bem-vindo. Ah, desculpa, deixa eu ficar aqui entre vocês. Quantas mulheres tem nessa bateria? Coro de umas trinta mulheres. Trinta mulheres. E homens? Homens, uns duzentos. Uns duzentos. Ó, deixa eu colocar pertinho na sua boca. Duzentos? Sim. Como é que é? Não, gente, porque que coisa, né? É tão lindo que agora as mulheres estão também na bateria. Como é que você se prepara pra atravessar, enfim, pra ficar ali no recuo e depois, né, atravessar? É, pra mim, a parte mais arrepiante, mais linda do carnaval. Eu tomo muita água, né, que é o essencial, e frutas e coisas saudáveis, né, pra conseguir, porque senão o corpo não aguenta. Não aguenta. E a frequência sobe também, porque olha o trabalho que ela tem de braço. Vai, vai lá. Bonito, né? É lindo demais. Faz isso em casa, com algum pé, quanto tempo tu tem de peso aí no seu instrumento? Ah, eu acho que uns sete quilinhos. Sete quilinhos? Faz isso. Pega alguns pacotinhos de arroz, dá os sete quilos ali, pesa e fica fazendo. Gente, é muito trabalho do braço e tudo. É muito trabalho, é trabalhoso. Mas a gente vai, né? E ama, né? Tá aí, ó, toda forte, tudo e saudável, porque é uma atividade também, você tá o tempo todo promovendo, né? Sim, muitos ensaios, né? Muitos. Muitos. Pro braço ficar resistente. Tá aí, quem então gosta dos instrumentos tem que lembrar dessa parte também. Sim. Tudo de bom pra você, viu? Obrigada. Arrase lá, representando a mulherada. Meninos, deixa eu ver aqui quem que vai falar. Quem que você quer que eu fale, diretora? Vamos ver, vamos pensar aqui quem também tá fazendo oito, porque, nossa senhora, e esse aqui, deixa eu falar com você, deixa eu, me chamou a atenção aqui o seu instrumento. Como é que, ó, esse aqui também é pesado. Timbal, é. É o timbal. Isso. Como é que faz? Você apoiou ele aqui pra ficar mais fácil? É, tem um suporte dele, né? Porque se você colocar na talabate fica muito pesado. Na avenida também fica assim? Sim, porque a força que você coloca aqui, as costas vão pra baixo. Então, eu coloco no suporte. Ah, os meninos vão mostrar, olha, tem um suporte dele aqui na cintura. Olha só que interessante, isso aqui nunca tinha reparado. Talvez eu tenha visto, mas não reparei. Ah, os meninos vão mostrar aqui na cintura. E o seu, o seu preparo também tem que ser intenso, porque esse aqui é pesado. Eu pratico em casa, né? É. Tem o matabaque, conga em casa e eu pratico em casa. Ai, que legal. Toca um pouquinho. Os meninos estão preparados pro carnaval. Isso é só, né, aperitivo pra todo mundo ficar aí bem animado. Agora, doutor, me conta. Nessa época também, a gente sabe que algumas pessoas acabam extrapolando e unindo até essa questão de aumentar muita frequência cardíaca com essa atividade do carnaval. E não só consumir bebidas alcoólicas, mas misturar com outras coisas. Isso é um perigo, assim, imenso, não é? É um perigo enorme, Carol. Então, mais uma vez, pessoal, moderação, muito bom senso. Não é que não possa tomar uma cervejinha, mas uma cervejinha, bastante hidratação, pra você curtir o carnaval com serenidade, com seus amigos, com a família, de maneira feliz e saudável. Pois é, e eu não tô falando só de droga, não. Eu tô falando dos energéticos também, diretora, lembrou bem. É perigoso associar, né? Os energéticos, eles têm uma carga altíssima de cafeína. Então, a cafeína, o efeito colateral dela é aumentar mais ainda a frequência cardíaca. Então, tem que ter muita cautela. Energético com consumo alcoólico, não vai bem. Não vai bem. Lembra de... Porque que coisa, né? Não sei quem inventou e começou a fazer essa mistura. Gente, é péssimo. Vocês imaginam que dá um tilt no corpo, né? Pra quê fazer uma coisa dessas, né? E eu toquei nesse assunto pro pessoal lembrar que, às vezes, a pessoa vê alguém bebendo e fala, Nossa, então é porque é ótimo. Enfim, não tem problema energético, não tem álcool. Tem cafeína, né? Ah, falando em cafeína, pergunta minha diretora. E café? Pra ficar acordado, assim, de repente, aguentar? Ou pra assistir as escolas? Olha, Carol, café é uma bebida nacional, né? Então, é mais a questão da moderação. Acho que é importante. Você pode tomar um cafezinho, mas o que não pode é ter um exagero absurdo. Café, álcool, samba, emoção. Então, isso, em excesso, pode atrapalhar um pouquinho o seu carnaval. Então, vamos com calma e com alegria. Tudo na medida, com o equilíbrio que aí dá certo. Aline, quer contar mais alguma coisa? Tá firme, forte, pronta? Preparadíssima. Preparadíssima. E ainda tem, ainda vai experimentar a fantasia, tudo. Não, já tá pronta. Tá tudo pronto. Gente, aquela história de, ai, faltam uns detalhes, assim, no carnaval não acontece, né? As comunidades, as escolas são muito cuidadosas pra que esteja tudo pronto com antecedência. Com certeza. Ai, gente, tô arrepiada. E que seja um carnaval maravilhoso. João, conta pra gente que de que horas convida todo mundo pra assistir. Isso aí, você que está aí assistindo, sábado pra domingo, 5 da manhã, a última escola a desfilar no Embi. Grêmio Gaviões da Fiel Torcida. Esse é o ano dos Gaviões, será um desfile lindo, emocionante. E contamos com a torcida de todo mundo, né? Tá aí, gente. Depois voltem pra contar. E eu desejo que seja, ó, ai, eu tenho arrepio muito bom demais. Que seja uma noite maravilhosa pra todo mundo, com muita alegria. Porque, como eu sempre digo, é uma festa nossa. Brasileira. E que a gente faz muito bem, não é verdade? Quem quiser saber mais, pra gente encerrar com música, encerrar com samba, tem o site. Gaviões.com.br. E um agradecimento do doutor, tem o site sbhci.com.br. E lá no Instagram também, esse é o que, Sociedade Brasileira? Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia e Intervencionista. De Hemodinâmica e Cardiologia e Intervencionista. E no Instagram, arroba sbhci, pra quem quiser acompanhar. Aline, maravilhosa, muito obrigada. Tem aí um desfile incrível. Vimos que, vamos ver quanto é que tá o batimento agora. 115, 116. Você tá pronta e preparada, saudável. E ó, gente, vamos encerrar com muita música. Te vejo amanhã, 11h30 da manhã. Lembrando que o samba faz bem, sim, pro coração. Sobe o som. Obrigada, meninos. A ondação policiana. Quem tem o policia do coração é muito mais feliz. É só alegria. É, meu santo é forte, não adianta ele ficar. Sou caminhão e você pode acreditar. E não aceito traição. E o veneno da serpente, eu transformo em semente. Ao tabaco, em plantação. É, façanta, curutores. Seduziu com seus sabores. Café, café em Paris. A nobreza aspirava e ficava mais feliz. Olha que eu vou, tô, vou pra Bahia. Assina a chama, o terreiro de Ayá. Oi! É a força na magia. Que me arrepia e se espalha pelo ar. Eu vou, eu vou, vou. Vou pra Bahia. Assina a chama, o terreiro de Ayá. Oi! É a força na magia. Que me arrepia e se espalha pelo ar. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro. E uma vela pra saudar, meu santo padre padroeiro. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro. E uma vela pra saudar, meu santo padre padroeiro. E uma mulher, 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 mulher. Quem te viu e quem te vê, o que baça se perdeu virou fumaça. Liberdade pra você é um raro prazer. Sabote e emoção, faz uma música que faz mal pro coração. É um raro prazer, sabote e emoção. Faz uma música que faz mal pro coração e pro pulmão. É, você até pode, não adianta me ficar. Sou o gavião e você pode acreditar. Lá, 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 lá.